Primeiramente, Crisma é um sacramento da Igreja Católica. Dentro dos sete sacramentos, nós temos o Crisma. Representa a força, a presença, a luz do Espírito Santo na vida dos jovens. E é importante agora, os jovens que foram crismados, que eles sigam o caminho. O caminho da cidadania, o caminho da fé, o caminho da família, o caminho da religião. Isso que é importante. E para a Igreja Católica é um momento muito significativo, muito especial. Isso que a gente deseja, que toda essa comunidade paroquial Nossa Senhora Asfiliadora, cidade de Alto Araguaia, sinta-se iluminada, porque jovens foram ungidos pelo Espírito Santo. A caminhada do Crisma, ela acontece durante um ano. A catequese de adulto é uma catequese especial, porque levamos em conta que são pais de família, são adultos, têm um trabalho. Então, não podemos fazer o mesmo processo com os jovens e as crianças. Então, ela acontece durante um ano. O catequista escolhe um horário na semana para trabalhar a catequese com o seu catequizando. Existe também até catequista, que dá a sua catequese de maneira individual, conforme o horário que o catequizando adulto pode se preparar. Qual a sua mensagem, padre, para os jovens e adultos que receberam a Crisma, e também os que receberam a primeira comunhão nesta noite? A mensagem que eu deixo, primeiramente, é para aquelas pessoas que, na sua juventude, na sua infância, não tiveram a oportunidade de fazer a catequese, de celebrar os sacramentos, que venha nos procurar. Procure o padre, procure a secretaria da paróquia, e eu e os catequistas estaremos encaminhando o início do processo de catequese. E a mensagem que eu deixo é aquilo que estava dito na primeira leitura de hoje, o Espírito de Deus me ungiu e me enviou para proclamar a Boa Nova, que cada jovem, que cada adulto que hoje celebrou, possa ser um discípulo, uma discípula do Senhor, que, animado pela força do Espírito Santo de Deus, vá ajudar a construir uma sociedade com mais paz e amor, e com confiança em Jesus de Nazaré. É um momento, assim, de espiritualidade, né? Onde a igreja, na sua dimensão, na sua fé, tenta aproximar o jovem desse momento, sensibilizando eles, né? Da importância da espiritualidade, uma espiritualidade encarnada na Bíblia e na vida, né? Uma catequese que leva a refletir a existência, né? A partir da fé. Então, é o momento da confirmação, que é o significado desse momento, né? Confirmar a fé, a fé que leva à esperança, apesar do momento difícil que nós estamos vivendo hoje, né? Mas com uma palavra encarnada na vida, né? Levando para perceber o momento, a realidade que vive. Então, esse é um momento especial para nós, católicos, da Igreja Católica, né? Esse momento representa gratidão, que, tipo assim, para a frente, agora, devemos frequentar mais, ter mais fé e sempre frequentar mais a Igreja, porque isso é muito importante para a nossa vida. Primeiramente, eu agradeço a Deus, né? Por me dar a honra de estar sendo madrinha dela, né? E, assim, eu quero agradecer e passar a mensagem para ela de que ela continue na caminhada da fé, né? Que não deixe que isso é só o começo, tá? De grandes novas oportunidades para ela na vida com Jesus Cristo.